Não sei, perdi ela quando o navio afundou, mas essa voz, ela diz que preciso recuperá-la. Você, faça o que mando, vasculhe a praia, se não recuperarmos a caixa. Não, espere, vou encontrá-la. Não, por favor, não posso morrer aqui, não desse jeito. Você aparece em minha costa, sem forças, e eu acolho você em casa. Não, espere! O que você fez? A origem era meu destino, Tomás. A origem era meu destino, Tomás. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você fez sua escolha, me obrigou. Sua alma agora pertence a mim. Tchau, tchau. Sinto suas bênçãos em mim. Teremos a glória eterna. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.